Estamos no CEMEI Marici Cardoso Teixeira Pinto, no Jardim Canaã, em Ponta Grossa. Nas últimas semanas, 180 crianças, divididas em oito turmas, montaram, com a ajuda das professoras, uma versão interna da Copa do Mundo 2018. Das 32 seleções que foram para a Rússia, oito acabaram sendo escolhidas. Japão, Inglaterra, México, Egito, Alemanha, Portugal, Rússia e, é claro, o Brasil. Essa Copa do Mundo é um projeto desenvolvido pelas professoras, com o intuito de fazer com que as crianças interajam com o que estava na mídia. Então, a Copa do Mundo estava na mídia, as crianças assistem em casa, a gente quis trazer para dentro da escola e para também, depois, mostrar para os pais que algo que está na televisão pode ser trabalhado dentro da escola. Teve até concurso para escolher o mascote da Copa. Os vencedores foram o robô e este elefante. Depois da visita à exposição dos trabalhos feitos pelos alunos do CEMEI, os pais assistiram às apresentações artísticas das crianças. Muito bom, as crianças aprendem mais ainda sobre os jogos. Muito bonito, lindo.